Hoje o esporte piauiense está vivendo um momento complicado. Momento porque muitos dos nossos atletas estão deixando as nossas federações para disputar em competições nacionais e internacionais por outras federações. Francisco das Chagas Oxicão, presidente da Federação Piauiense de Esportes Aquáticos, tenta explicar o que está acontecendo para que tantos atletas possam estar deixando o esporte piauiense. É lamentável a situação do Piauí, eu diria assim, porque você trabalha desde o mirim até o infantil, o juvenil, e quando chega no júnior o cara está indo embora porque não tem nenhum apoio. E isso não acontece só com a natação, é com o bedminto, por exemplo, que está em eminência, é o atletismo, é o futebol, infelizmente isso é a cara do Piauí. Eu lamento profundamente essa situação, a gente trabalha, 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 e na hora que a gente mais precisa desses atletas e não tem nenhum apoio. Um outro ponto tocado pelo presidente da Federação Piauiense de Esportes Aquáticos é sobre a lei de incentivo. Isso acontece. O que não está acontecendo é o empresário chegar próximo aos atletas para patrociná-los. A cultura do Piauí em termos de patrocínio é zero. Agora eu não entendo o porquê, porque nós temos uma lei de incentivo fiscal. O empresário que patrocina, ele recebe isso em troca. E o atleta faz a publicidade da sua empresa, então ele ganha duas vezes. Agora eu não sei o porquê esses empresários não estão ainda absorvendo essa situação. O esporte piauiense hoje vive um dilema. No futebol, apenas o estádio Albertão está servindo para o futebol profissional. Já que o estádio municipal Lindo Fonteiro está passando por reformas. No atletismo, os nossos atletas treinam na cidade de Timor. Handebol, vôleibol, esporte de quadra como o futsal, tem que jogar em quadras alugadas, porque o ginásio Verdão está interditado. E nas piscinas, como disse agora há pouco o presidente da Federação Piauiense de Esportes Aquáticos Chicão, não há piscinas adequadas para que os nossos atletas possam treinar em piscinas de 50 e até mesmo 100 metros. O jeito é treinar em piscinas de 25 metros. Toda e qualquer competição a nível nacional e regional é feita em piscinas de 50 metros. Teresina não tem piscina pública para se trabalhar, porque nós temos hoje a Universidade Federal e as classes produtoras que estão funcionando. De outubro até o final do ano, nós tivemos uma melhora de quebra de recorde espetacular. O piauiense eu quase vou à falência de tanto fazer troféu e mais pontuação para esses atletas. Então, há uma necessidade. Infelizmente, nós não temos ainda estrutura física, como os outros estados. Exemplo, aqui no nosso estado vizinho Maranhão, que tem um parque aquático público para que possas juntar todos os clubes. Mesmo com a falta de estrutura, Chicão lembra que mesmo assim as competições estão acontecendo no estado do Piauí. Tanto faz para o futebol, para o tênis, para a natação, para o atletismo. Enfim, os atletas, os técnicos e os presidentes de federações não desistem de levar o esporte piauiense à frente. Hoje, em Teresina, especificamente, o maior troféu, o maior prêmio, a maior satisfação que o atleta tem é quando a mídia publica, faz a sua entrevista. Isso a imprensa vem fazendo, graças a Deus. Eu não sei nem te informar se é falha dos clubes, dos empresários, ou nós precisamos de uma pessoa especificamente que entenda desse assunto para fazer essas transações. Mas a gente corre atrás, a gente manda ofício, o atleta chega, pede, sempre que tem campeonato fora, eu assino N ofício pedindo patrocínio, infelizmente nós não somos atendidos. Então, vamos lá.